Olá pessoal, tudo bem com você? Tudo bem com você? Meu nome é Gabriele Matos, mas podem me chamar de Gabi. Então gente, vou contar uma história verídica que aconteceu comigo, com o Eluzinho aqui, de verdade. Então vamos começar. Foi assim, lá na época de 2014, eu e meu namorido resolvemos fazer uma viagem no cruzeiro. Gente, cruzeiro maravilhoso! Então, a gente mora aqui na Argentina, o meu namorido é alemão, eu sou brasileira, eu moro aqui na Argentina faz 14 anos. Então, eu trabalhei na lavanderia de roupa, por 5 anos eu trabalhei nessa lavanderia de roupa. E aí, eu tenho uma amiga, ex-amiga, que mora na Itália. E aí, como a gente iria, moça, com o cruzeiro para a Alemanha, eu falei assim, eu liguei para fulana, falei, fulana, eu não quero mais ficar aqui na Argentina. Na Argentina você trabalha, só que o dinheiro não rende. Eu irei para a Alemanha com o meu namorido em um cruzeiro e depois daí eu vou para a Itália. Fulana falou, venha Gabi, venha, me deu maior força, falou, venha, eu vou te buscar no aeroporto, você vai ficar na casa do meu compadre, que é o meu melhor amigo. E ele é padrinho do meu filho. Eu falei, tá certo. Então, eu conversei com o meu namorido. Ele falou, tá, nessa época, eu e meu namorido não morávamos juntos. Nós não convivíamos. Então, eu morava sozinha em província, ele mora na capital federal. E aí, gente, morava numa pensão, como se fosse um cortiço, né? Uma pensão que você aluga, uma peça, uma habitação, um quarto. E aí, você mora aí. Então, como eu morava sozinha, eu vendi minha computadora portátil, comprei uma nova, lógico. Vendi meu fricobar, naquela época era o BlackBerry, né? Vendi meu celular, vendi minha televisão para fazer essa viagem. Vendi tudo que eu podia, só não vendi os meus rins, porque já era demais. Então, chegou o dia da viagem. Eu chamei a fulana e falei, fulana, tal dia, eu e meu namorido saímos daqui da Argentina. Ela falou, certo, vamos fazer assim. Quando você estiver na Alemanha e estiver próximo do seu dia para a minha Itália, você me avisa, eu me organizarei e vou te buscar lá no aeroporto. Falei, beleza. Então, saímos do cruzeiro maravilhindo, chegamos em Alemanha, a cidade de Copenhagen. Meu namorido falou assim, Gabi, eu vou buscar as malas. Aqui tem a pasta com os documentos. Se alguém te perguntar, documento.